Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rafaela Geller, sou professora da disciplina de anatomia e escultura dental no curso de odontologia e hoje vim aqui para comentar com vocês uma questão do simulado de odonto. Vamos lá? Então, a questão que a gente vai comentar é a questão de número 34 do simulado. Ela diz assim, o diâmetro mesiodistal do primeiro molar inferior mede normalmente 11,5 milímetros. Esse dente é o maior dente do arco e apresenta, então é uma questão de múltipla escolha, para escolher entre letras alternativas A, B, C, D e E. Por ser o primeiro molar um dente posterior, então a gente já sabe que ele tem uma face oclusal e nessa face oclusal são encontradas as cúspides, ok? Por ele ser o maior dente do arco, então a gente vai ver que ele apresenta várias cúspides, na verdade é o dente que apresenta mais cúspides na sua anatomia, tá? Vamos ver o que a alternativa A está falando. Então, está falando a alternativa A que o primeiro molar inferior apresenta cinco cúspides, sendo três vestibulares e duas linguais. Então, essa alternativa está errada, porque na verdade é o inverso, ok? A alternativa B diz que o primeiro molar apresenta cinco cúspides, sendo duas vestibulares e três linguais. Essa está certa. Então, essa é a configuração anatômica do primeiro molar inferior, é uma configuração de anatomia dental que só esse dente apresenta, ok? Com duas cúspides pela face vestibular e três cúspides pela face lingual. Vamos ver as outras alternativas só para a gente tirar qualquer dúvida. Então, a alternativa C fala que o primeiro molar apresenta cinco cúspides, sendo duas vestibulares e duas linguais. Já está errado, né pessoal? Porque se a gente ver duas cúspides vestibulares e duas linguais, vão totalizar quatro, sendo que na verdade o primeiro molar tem cinco cúspides, ok? Alternativa D, são cinco cúspides, sendo duas vestibulares e uma linguais. Então, duas vestibulares e uma linguais vão totalizar três cúspides, o que também não está certo, porque o primeiro molar tem cinco cúspides. E a alternativa E fala que o primeiro molar inferior apresenta cinco cúspides, sendo três vestibulares e três linguais. Então, três vestibulares e três linguais totalizariam seis cúspides, que também é uma cúspide a mais aí, que nenhum dente no nosso arco apresenta essa configuração, né? Então, por exclusão, a gente já tira essas outras alternativas, fechando então na alternativa B, ok? Primeiro molar inferior apresenta cinco cúspides, sendo duas vestibulares e três linguais. Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês, fiquem bem e até a próxima prova.